CAPÍTULO 147 – O PRIMEIRO MOVIMENTO MINGUIL BLUE SPARK L'OLIVEIRA III QC – AMNÉSIA Stene olhou para Laura e disse, Você não está brincando, senhorita Laura. Laura sorriu levemente, Neste caso, eu realmente não posso brincar sobre isso. Eu realmente encontrei uma fonte de alimento, exceto que esses grãos são bem diferentes. Laura bateu palmas e Sérgio imediatamente tirou dois sacos. Laura abriu os sacos e explicou para Stene, O grão que eu encontrei. O método para torná-la comestível é muito simples. Stene pegou o papel ao lado de Laura, e sua visão não deixou de brilhar. Os sacos de grãos de milho e farinha de milho. Foi a primeira vez que ele tinha visto esses grãos. Demorou um momento antes que Stene se recuperasse e depois leu cuidadosamente o papel em sua mão, não havia muitas palavras e o método parecia bastante simples quando Stene terminou de ler. Depois de ler, Stene pousou o papel e olhou para Laura, perguntando, Senhorita Laura, quanto custariam esses grãos? Laura sorriu levemente e disse, Estes grãos eram do meu amigo e ele afirmou que não quer ver os cidadãos do Ducado de Purcell sofrerem. Portanto, ele tirou um milhão de quilos e colocou o mesmo preço que o do arroz de bambu comum. Stene começou a respirar rapidamente quando ficou excitado. Ele rapidamente disse, Senhorita Laura, posso ter o prazer de ver seu amigo. Laura olhou para Stene e entendeu o que ele queria dizer, mas sacudiu a cabeça, Sinto muito, Ancião Stene, mas meu amigo não gosta de lidar com pessoas. Mas fique tranquilo, posso garantir que ele tenha comida. Stene também sabia que esse pedido era um pouco indelicado e imediatamente seguiu em frente. Tudo bem, mas isso vai ser muito trabalhoso. Posso saber que ajuda a Senhorita Laura exige. Laura concordou com a cabeça e disse, Ancião Stene já deve ter sabido que, assim que a notícia da infestação das planícies de Lica se espalhar, todos no ducado de Purcell certamente entrarão em pânico. Quando isso acontecer, nossa loja gambana não pode fazer nada a respeito, por isso pedimos ao clã Purcell que agisse primeiro. Stene assentiu com a cabeça, dizendo, isso não é um problema. Por favor, não se preocupe com isso, Senhorita Laura. Mas para ser honesto, Senhorita Laura, um milhão de quilos não será suficiente. Laura sorriu, por favor, não se preocupe, depois que os um milhão de quilos forem vendidos, meu amigo disse que nos fornecerá 175 mil quilos de grãos todos os dias. Isso deveria ser suficiente, certo? Stene riu e disse, chega, é o suficiente. Senhorita Laura, por favor, envie meus agradecimentos ao seu amigo. Laura sorriu levemente, dizendo, Ancião, não se preocupe, Laura definitivamente irá fazê-lo. Nós fixamos três dias no futuro como o tempo em que eu devo partir para adquirir os grãos. Eu gostaria de pedir ao Ancião para nos ajudar com a segurança. Stene entendeu o que Laura queria dizer. Uma frieza brilhou em seus olhos quando ele disse, Senhorita Laura, por favor, não se preocupe. No ducado de Purcell, ninguém pode desafiar o clã Purcell. Laura assentiu, levantou-se e disse, então Laura se despede e pede ao Ancião que não se preocupe. Embora meu amigo e o clã Purcell tenham um pouco de atrito entre eles, ele não mentirá a respeito desse assunto. Vou apostar minha própria vida como garantia. Stene ficou surpreso por um momento, porque ele não entendeu muito bem o que ela queria dizer. Esse amigo de Laura, que tinha um relacionamento muito bom com ela, na verdade tinha um pequeno rancor com o clã Purcell. As palavras aqui fizeram a aparência de Stene mudar quando ele pensou em alguém. Algum tempo atrás, essa pessoa que morava fora da cidade casa fez o clã Purcell enfrentar a derrota. Agora mais convencido, aquela pessoa que tinha rancor com o clã Purcell também era a mesma pessoa que tinha um relacionamento muito bom com Laura. Algum tempo atrás, Laura havia contatado essa pessoa, e essa pessoa também produziu um rabanete mágico particularmente bom. Como aquele homem também salvou a vida de Laura, Stene não se importou se eles tivessem algum contato. Agora a fonte de grãos de Laura era aquele homem. Depois de tirar essas conclusões, Stene não pôde ficar parado e imediatamente se levantou enquanto gritava envia alguém para investigar rapidamente todas as pessoas que Laura entrou em contato recentemente. Logo, os funcionários relataram suas descobertas para Stene. Entre os contatos mais recentes de Laura, apenas Zauhai e seu seguidor guerreiro se destacaram. Stene entendeu que os grãos de Laura certamente vinham de Zauhai. Depois de determinar esse ponto, o rosto de Stene não pôde deixar de ficar feio. Agora que ele sabia o que Laura queria dizer antes, ele entendeu que Laura sabia que ele logo descobriria onde ela obteria os grãos. Ela até disse a ele que ele não podia falar com a fonte. Exceto, dizendo isso, Stene se sentiu mais aliviado. Definitivamente não. Dessa vez, como Stene poderia acreditar quando os grãos vieram de um inimigo pessoal do clã? Ele imediatamente disse aos anciãos da Assembleia do Clã Purcell, já que este assunto estava além de suas capacidades. Laura já percebeu que a família Purcell investigaria a origem dos grãos, mas não se preocupou. Neste momento, se o clã Purcell não trabalhar com ela, então eles só poderão assistir enquanto as outras grandes empresas rasgam a carne de seus corpos. Isso seria incontrolável para o clã Purcell. As grandes nobrezas tinham seu próprio orgulho. Desta vez, a Câmara de Grandes Empresas Comerciais se unira contra eles. Embora o clã Purcell não pudesse usar a força, eles não ficariam por perto e enfrentariam essa vergonha. Vendo a chance de revidar, como eles poderiam perder isso? A decisão do clã Purcell não estava fora das expectativas de Laura. Embora tivessem um ódio relativamente grande em relação a Zauhai, as grandes empresas eram muito mais excessivas no momento. Então, o clã Purcell decidiu resolver o problema com as grandes empresas primeiro, depois com Zauhai. Como qualquer outro grande clã, aos olhos do clã Purcell, não havia inimigos permanentes, apenas interesses permanentes. Eles sacrificaram tudo apenas para atender aos interesses do clã. Mesmo se Zauhai exterminasse uma centena de seu próprio povo, ou mesmo que fosse mil, enquanto os benefícios fossem maiores, eles imediatamente se tornariam grandes amigos de Zauhai. Esses são os princípios de sobrevivência dos grandes clãs. Então, quando Laura foi ao clã Purcell no dia seguinte, Sterne, dessa vez, discutiu o assunto da cooperação com Laura. Vendo como Sterne reagiu, Laura entendeu o que o clã Purcell desejava fazer. Ela ignorou esse assunto e apenas discutiu os termos e detalhes de sua cooperação. Após a discussão, Laura imediatamente partiu para a montanha de pedra para recolher os grãos. Dessa vez, enquanto pegavam os grãos, especialistas da família Purcell estavam lá para protegê-los. Depois que a caravana de Laura partiu, o clã Purcell anunciou que a infestação nas planícies de Lica nunca aconteceu e que a produção de grãos ainda estava em andamento. Quando esta notícia saiu, isso abalou o mundo. Não só dentro do ducado de Purcell, mas também nas áreas secundantes. As pessoas nas áreas secundantes certamente entenderam por que o preço do grão havia subido. Foi porque, há algum tempo, as grandes empresas começaram a acumular esse grão. Mas então o clã Purcell anunciou suas novidades. Embora soubessem que as planícies de Lica não teriam grãos produzidos, eles disseram que o suprimento de alimentos não teria problemas e garantiam um suprimento estável. Mesmo que eles tenham anunciado, o consumo de comida no ducado de Purcell ainda era muito grande. Assim, o preço dos grãos subiu lentamente, mas não muito alto. Foi devido ao clã Purcell e ao esforço da loja Gambana em vender simultaneamente grãos a um preço justo. O clã Purcell colocou um limite em todas as lojas e Gambana e lojas de alimentos do clã Purcell. Somente aqueles que possuíam comprovante de residência no ducado de Purcell podiam comprar lá, e só podiam comprar uma quantia limitada. Esse era o método que Laura e o clã Purcell tinham pensado. Eles espalharam a notícia da situação das planícies de Lica primeiro, depois começaram a vender grãos a um preço justo. Por medo de que os grandes comerciantes comprassem toneladas e revendessem, eles só poderiam usar esse método de certificação e limitação. Este método realmente pegou as grandes empresas despreparadas. Essas empresas não esperavam que o clã Purcell ainda dissesse que poderiam produzir grãos. Este jogo de cartas não se encaixava no que eles esperavam, colocando-os no caos. Essas empresas até pensaram que o clã Purcell começou a mergulhar em suas provisões de tempo de guerra estocadas. Quando queriam aumentar o preço dos grãos, o clã Purcell podia imediatamente se mover para controlá-lo. As provisões de tempo de guerra em todos os territórios, grandes ou pequenos, não seriam inferiores a 10 mil quilos. Normalmente, não se usaria essa reserva porque era destinada a preparações de guerra e combate. Se você facilmente esgotasse as reservas, os soldados seriam enfraquecidos e seria fácil subjugar o território. Embora recentemente não houvesse guerras, o ducado de Purcell não deveria simplesmente usar suas provisões de tempo de guerra. O ducado estava situado na área norte do Império Aksu. Para o leste, estavam as terras negras que não tinham risco de conflito. O oeste e o sul eram as áreas de dois outros nobres, os clãs Ixilandoton, que geralmente não têm conflitos. No limite norte, no entanto, estavam as pradarias dos Homens Fera. Os Homens Fera eram militares. Embora eles pudessem se dar bem com os terranos, a condição nas pradarias dos Homens Fera era dura. Os Homens Fera pastavam principalmente, mas também tinham que enfrentar desastres. Seu modo de vida era difícil, e foi por isso que saquearam o sul. O clã Purcell, como qualquer outro clã nobre, desenvolveu-se rapidamente ao ter um ótimo relacionamento com os Homens Fera. Ao mesmo tempo, eles levantaram exércitos enormes como defesa contra invasões dos Homens Fera. Nos últimos anos, no entanto, a situação nas pradarias dos Homens Fera foi muito boa. Ou seja, houve menos ataques em direção ao sul. Devido a isso, o clã Purcell desfrutou de negócios muito lucrativos com os Homens Fera. Mesmo assim, o clã Purcell não deveria gastar suas provisões de guerra. Isso significava arriscar a segurança do clã Purcell. Se fosse apenas para poupar algum ouro, então não valeria a pena. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo!